Tô cantando no meu ouvido aqui. É a Libertadores, tá na TV Tambaú. Não é Tony, 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 não é Tony. Tava ouvindo ele cantando também, tá? Tava escutando, tava escutando. Ele é, Rod, não tem que aguentar não. Tô aguentando o programa, fazer o programa, o jogo, com o Cacau falando no teu ouvido. Rapaz, tá vendo, né Cacau? É ele, viu Cacau? Mas vamos aqui. Pois é, Eli, vamos falar de Libertadores? Bora. Porque o SBT fechou, portanto, até 2022 tem taça Libertadores. É, Eric, aqui na tela da TV Tambaú. A gente lembra você que a Libertadores estava paralisada, né, por conta da pandemia. Tá voltando já na próxima semana. E quarta-feira os torcedores do Palmeiras vão acompanhar o confronto Bolívar e Palmeiras. Palmeiras é líder do Grupo B da Taça Libertadores da América. A gente tem uma chamada ali. Vamos soltar pro torcedor entrar no clima? Dale! Se liga na novidade que o SBT tá trazendo. Libertadores. Você não entendeu errado. A competição mais disputada do continente agora tá de casa nova. Sete times brasileiros com um só sono. Levantar a Taça Libertadores da América. Jogando no Maracanã. Tá pensando o quê? A gente não ia te deixar sem a emoção do torneio que para o Brasil e a América. Porque se você não pode ir até o estádio, a gente o leva até você. Libertadores. Libertadores. Agora é aqui. No SBT. Eita, tá aí, olha. Agora é aqui. Quarta-feira, você, torcedor paraibano, vai acompanhar a Libertadores aqui na tela da TV Tambaú. Quarta-feira, quem é, Palmeiras? Quarta-feira, Bolívar e Palmeiras. Jogo acontecendo lá na Bolívia, 9 e meia da noite. A gente lembra até o José, que narrou a final do campeonato carioca recentemente. É o narrador, mais uma vez, da Libertadores aqui na tela da TV Tambaú e do SBT. Vamos falar de Série C? Vamos falar de Série C. Porque o 13 jogou na noite de ontem contra o Remo. E olha ali. O que é que tem com o 13 aí? Falta de sorte e competência, né? A equipe tá jogando até bem, fazendo bons jogos, boas apresentações. Mas, pela boca de todo mundo, é um detalhe só. O 13 tá faltando competência, tá faltando fazer gols. A gente tem imagem do segundo gol da partida, que o 13 virou lá o jogo ontem no Estádio Amigão em Campina Grande. O Remo saiu na frente, o 13 empatou. E aí, com esse gol do Frontini, passou na frente, deixou 2 a 1, gol meio que sem querer. Tocou ali no atacante 13 ano e aí saiu comemorando. Mas, na sequência, o Remo, numa cobrança de falta, empatou 2 a 2. O 13 segue sendo lanterna da Série C. Volta a campo na próxima segunda-feira contra o Manaus, fora de casa. Jogo importante para o 13. Precisa vencer para sair dessa zona incômoda. Vamos falar de Botafogo. Joga amanhã contra o Vila Nova. Botafogo que venceu no final de semana a equipe do Imperatriz, fora de casa. Rogério Zimmerman organizando aos porquinhos ali. É impressão minha ou parece que depois que teve umas mudanças administrativas lá, parece que o negócio... É, a expectativa é essa. Na verdade, Erli, o impasse político do Botafogo, ele continua. A gente está meio sem entender os movimentos que a direção está fazendo, né? O que o Sérgio conciliou, depois pediu para sair. Apareceu agora recentemente com o presidente Jair Bolsonaro, entregando camisa do Botafogo. Enfim, a gente não entende ainda a situação do Botafogo. Mas é verdade que dentro do campo o treinador é bom, Erli. O treinador é organizado. Então o Botafogo vai enfrentar o... A equipe do Vila Nova de Goiás amanhã, 5 da tarde, no estádio Almeidão, aqui em Jupessoa. Vamos aguardar, né? Valeu, Erli. Obrigado, Cristiano. Tamo junto, cara. Cacauzinho, me dá hora na tela aí, meu filho, ó. Ó, presta atenção, dá tempo de tirar mais um retrato e mandar pra cá. 9, 8, 8, 32, 33, 11, vai mandando retrato pra cá. Vai mandando retrato. Me segue no Instagram, Erli do Povo, lá no Instagram. Me segue lá no Instagram, pela... Me siga lá no Instagram, tô começando agora, sou pequenininho. Tô começando agora. Vai lá, vamos pro intervalo, Cacau. Nessa câmera aqui, ó. Pro intervalo. Adora. Vira um retrato. O DJ é alegria, é coragem, o povão, na Paraíba é moção, é calor.